Olá, galera, tudo bem? Eu sou Gustavo, hoje é o Muzi Aishira Inosuke Toji Fushiguro, Instinto Animal, Lex Clash e Italo Wave. Instinto Animal, hein, galera? Muito bravo, cara. Já tô até sentindo como é que vai ser o som, né? Deixa o like, se inscreve aqui e começar, por favor. E o link do vídeo hoje não está na descrição, beleza? 1, 2, 3 e play. Oi, galera! Fortalece nosso canal, ouvindo nossos sons também no Spotify. Link na descrição. Caraca, velho! Tá mais agressinho do que eu imaginava. Sim. Sim. Música Mesmo rejeitado, consegui viver nesse mundo só dependendo de mim. Descartado pela própria família, porque não havia energia aqui. O maior erro que cometeram foi não medir meu potencial. Eu não preciso de energia, sempre contém com esse meu instinto animal. E os feiticeiros, vejo todos como igual. Quebro no final. Liberte o monstro que há em ti, não perdi. Nossa, velho! Tá arrepiadaço. Que voz também. Liberte a fera em ti, não há por de fugir. Você e a minha vida crendo no instinto. Que voz também. Agora sei que ítolo é isso, velho. Que voz, cara. animais sabe foi isso que me mudou sempre tão solitário demônios irão me pagar por terem me tirado eu sei que não vou ter de volta ao que levaram poucas memórias mas sei que foi no lugar que minha mãe mata quem não viveu desse jeito julgava minha conduta opção nenhuma desse mundo a voz às vezes muito por causa do rio do meu lado e se tocar neles com certeza e não é o caminho esses olhos fracos claro que não aguentaram comigo só respirar e deixa que tocha doutrina liberte o monstro que há em ti não tente resistir e nenhuma loucura mostra o meu instinto liberte a fera que há em ti não há pra onde fugir passei a minha vida crendo no instinto animal em mim corta cada barreira só corta então deixo esse sangue em minhas mãos me lembra que eu tenho de continuar a gente vai se ver de novo esses feiticeiros paga pau só me dão nojo não é sua mão eu tô cansado desse jogo garanto que meu filho não vai sofrer o que eu sou melhor não mexer comigo você vai me ver nervoso só a maldição da vida de satoru goji o marcas de hematoma que cobrirão o seu rosto inspiraram voz e o rosto liberte o monstro ótimo cara com a gente tem que ver se tem que ver se tem que ver a loucura mostra o meu instinto liberte a fera que há em ti não há pra onde fugir você é minha vida crendo no instinto o que você sabe ela que você sabe que você sabe a beleza vem de dentro ao lado de ajudar deixa o like compartilhe se inscreve se gostar a mulher que é isso que são foi esse cara o belíssimo cara demais 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 tão maravilhoso que isso e e tal e lex clash velho que as vozes por maravilhosas ele uma a do ito é muito imponente ea do do nex é muito melódica até é muito linda também galera maravilhoso cara curti muito o perfeito são cara de verdade é a mensagem que ele é sempre para uma mensagem boa tá ligado e se você não ficar atento né velho ela passa despercebida que às vezes é implícita tá ligado mas entendi cara muito legal muito bom muito bom muito bom maravilhoso então é isso pessoal espero que tenham gostado deixe o like escreve por favor em e agora vamos ver a ficha até produção daqui guitarra wl muito linda que tá ficou show voz lex clash italo letra lex clash mix e master daqui vi edição kirame tambio decotes lindo maravilhoso trabalho então é isso galera até a próxima muito linda que até aqui tchau